São dois políticos corruptos os responsáveis por parte da tragédia no Rio Grande do Sul, comprovado por provas e documentos vazados. Se você assistir esse exposto em forma de ensaio com cinemática até o final, além de descobrir quem foram os responsáveis, vai abrir a caixa de pandora sobre todo esse circo midiático e falsidade de empatia que a mídia e políticos enfiaram no Rio Grande do Sul. Larga tudo e presta total atenção, que eu te garanto que essa jornada investigativa, cinematográfica e musical vai se pagar no final. Céu carregado, prenúncio da dor. Chuva incessante, deslavando sem pudor. Rio Grande do Sul, em prantos a chorar. Casas inundadas, vidas a pena. Lama e destroços, marcam o caminho. Memórias perdidas, num sogro desmedido. Olhares perdidos, buscando esperança. Em meio ao caos, a busca por recomeçar. Encheques do Sul, ferido em nossas almas. Dor que não se apaga, marca que não se calam. Choro das mães, lamento das crianças. Um grito de socorro, ecoando nas distâncias. Solidariedade surge, como um raio de sol. Unindo corações, em busca de um farol. Mãos se entrelaçam em um abraço caloroso. Reconstruindo sonhos, num futuro glorioso. Ser vidas apreendidas, com a força da natureza. Respeito ao meio ambiente, em eterna prece. Preservar os rios, as florestas e os campos. Para que a tragédia jamais volte a acontecer em nossos campos. Com fé e esperança, seguimos em frente. Reconstruindo vidas, com garra e valentia. A memória das vítimas, jamais será esquecida. Em nossos corações, a chama da luta sempre acesa. O que você vai ver nesse ensaio, que inclui filmagens de campo exclusivas minhas lá em Porto Alegre, quando me juntei ao voluntariado, é o resumo com cinemática da filha da putagem da mídia comprada e dos políticos em comboio safado com a Rede Globo de Televisão, que mentiu descaradamente sobre a incite no Rio Grande do Sul. E não é teoria da conspiração. Eu vou mostrar evidências em especial em Porto Alegre. O Diabobo não mostrou coisas que pegariam mal para o governo local e nacional. Mas isso você sabe só por cima, porque diversos vídeos informaram o que realmente aconteceu no maior pandemônio do Rio Grande do Sul. Você que apoia o governo atual, ou qualquer governo ideológico com unhas e dentes, Scudier, saiba que não é teoria da conspiração sobre o poder público ser ineficiente, lento, corrupto, burocrático. E eu vou provar isso se você assistir até o final, tim-tim por tim-tim. Meu caro inscrito aqui do canal Ninguém, o buraco da toca do coelho segue mais para baixo, muito além das águas podres do lago Guaíba que serve de esgoto a ser óper. A sujeira tem uma origem antes dos dilúvios no estado dos gaúchos, principalmente na capital Porto Alegre. Se prepara, larga tudo, pegue a sua refeição e antes de começar a comer, faz o seguinte. Nos comentários digite RS e deixe o like para ajudar no nosso trabalho. Me desculpe se ofender seu ídolo que você vem a ter e que vou citar sem medo, mas que comece o Exposed mais sincero que você vai ter na internet brasileira. Doa quem doer. Eu concordo muito com a ideia de que como é que o jogador vai pensar em jogar futebol. Tipo isso, todos estão trabalhando no meio da tragédia, todos estão trabalhando. Jogadores podem trabalhar. Será que parar o campeonato tranceiro é um problema bastante sério. Os jogos que estão acontecendo só não podem acontecer no Rio Grande do Sul. Eu devo ao Rio Grande do Sul todo o meu amor, todo o meu respeito, todo o meu carinho. A minha filha é gaúcha. Nós fomos muito bem recebidos naquele estado. Um estado que todo mundo disse que você vai ser maltratado lá porque você é nordestino e você é preto. Isso que é fake news. O gaúcho é maravilhoso. Os nossos irmãos gaúchos estão sendo ignorados, estão sendo tratados como escória humana, como raça sub-humana, porque são brancos, porque são sulistas, porque votaram no bozo, porra. Acordem, caralho. O Rio Grande do Sul está sangrando de uma forma que a gente nunca viu. Eu estou com meu coração na mão quando essas águas descerem, gente. Eu estou desesperado de medo. Quando essas águas descerem, o que a gente vai encontrar? Estava eu trabalhando no PC fazendo minhas investigações complementares sobre o caso do sumiço do Daniel Pini. E seus alunos estavam me enviando vários e-mails contando que o cara simplesmente deu caô. Quando algo muito estranho começou a ocorrer com a cidade de Porto Alegre, que é uma das cidades que eu peregrino em meu modo nomad digital. A vida normal das pessoas estava prestes a ser alterada. O clima, de repente, começou a se alterar e uma previsão de chuva estava vindo como qualquer outra. Eu pensei que era uma chuva normal. Só que a filha dos gaúchos no Rio Grande do Sul estava prestes a terem uma experiência mais próxima do dilúvio da Arca de Noé. Tem gente que nos últimos dias fez o interior do Rio Grande do Sul viver do caos. Chegou a Porto Alegre de forma avassalã. As imagens desta sexta-feira encontram parâmetro na histórica cheia de 1941. Na região das ilhas, tradicionalmente mais vulnerável, casas e comércios foram alagados. Os moradores tiveram saindo do caos. A diferença de que uma cidade que não era tão inundada há mais de 83 anos não teria uma Arca de Noé, chamar de Sua. Tem mais de cidades, cara, que a água chegou no telhado por causa do que fez um barco. Na casa de dois andares, a água está no telhado. E, infelizmente, cara, muita gente ficou presa dentro do que casa porque achou que não ia. Pois, sabe, não vai chegar aqui a água. Aí estourou um dia que uma barragem, da noite por dia, e tal, dormiu, acordou com a água no pescoço. O alarme tocou. Estava chovendo mais de 600 milímetros, chegando a 800 em algumas cidades. Em uma quantidade de recorte de cinco meses em apenas uma semana de chuva. A estrutura arcaica do Estado simplesmente não suportou a pressão da água. E há a possibilidade de superar os cinco metros. Por isso, população de Porto Alegre, não é o momento de retornar às suas casas para buscar bens materiais. É o momento de se proteger. Temos uma informação também de última hora. O prefeito de Canoas pediu para que haja uma evacuação imediata na cidade. Enchente em toda grande Porto Alegre. Confesso que daqui, Uribe, nós conseguimos ter uma visão de realmente o que é o Guaíba, o Rio Guaíba. Agora há pouco, a prefeitura de Canoas pediu para você que mora em Canoas e insiste em permanecer na sua residência. É o momento de uma evacuação imediata. De repente, as notícias não paravam de noticiar o que todos temiam. O Rio Grande do Sul enfrenta a pior catástrofe climática de sua história. As chuvas intensas que catigam o Estado desde a semana passada já deixaram mais de 100 pessoas desaparecidas e mais de 850 mil pessoas diretas e indiretamente afetadas. No centro dessa devastação está o rompimento parcial da barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho, localizada entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. O colapso da estrutura da barragem, que ocorreu no dia 2 de maio de 2024, agravou ainda mais a situação já crítica da região, pois a elevação do Rio das Antas, seguida do Rio Taguari por conta das fortes chuvas, alcançou mais de 30 metros de altura, ultrapassando o ponto mais alto das barragens afluentes, principalmente a 14 de julho. Esse desastre sem precedentes supera até mesmo a catástrofe causada por um ciclone extra-tropical em setembro de 2023, sendo registrado como o maior nível já atingido na história do Rio Grande do Sul. Antes mesmo do rompimento, a Usina 14 de Julho já estava em estado de alerta devido às condições climáticas adversas. O Plano de Ação de Emergência foi colocado em prática no dia 1 de maio, em coordenação com as defesas civis da região. Sirenes de evacuação foram acionados para que a população local pudesse ser retirada com antecedência e insegurança. Apesar das medidas preventivas, o rompimento parcial da barragem causou danos significativos e afetou a vida de milhares de pessoas. Assim que ocorreu a ruptura, diversas regiões foram afetadas. Inicialmente, a enchente se chocou com Faria Lemos, em Bento Gonçalves. Em seguida, correu para Santa Bárbara, destruindo até mesmo a principal ponte da região. Seguindo o percurso do rio Taquari, a enchente continuou devastando todo o caminho, chegando até Santa Tereza, e no percurso, atingindo povoados e fazendas por todo o caminho até chegar em Munçú, um dos principais municípios dessa trajetória. Vale destacar que o rio chegou a um nível tão elevado que a principal ponte rodoferroviária abrochada da rocha teve seu trecho rodoviário devastado pela enchente, deixando os moradores impossibilitados de atravessar. Uma nova enchente no delta do Jacuí, só que o que os gaúchos esperavam era que seria uma chuva normal, não um dilúvio de vários dias em um estado inteiro e a corrupção brasileira envolvida nesse processo. Que mais de 850 mil pessoas foram diretamente impactadas pelo desastre, com muitas delas tendo que abandonar suas casas e buscar abrigo em locais seguros. Além de danos materiais, como a destruição de casas, pontes e estruturas, o rompimento da barragem também causou problemas no abastecimento de água e energia elétrica na região. Muitas cidades ficaram sem acesso a esse serviço. Chega. Os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa. Sabe, eu diria até canalha que vive me pregando mentiras e me deturpando falas pegando palavras e contando mentiras pra sociedade. O país não pode ir pra frente desse jeito É pedido que as pessoas tenham confesso É pedido que as pessoas não sejam confesso A investigação começou pelos sites do governo que vergonhosamente pediam piques para a população sendo que arrecadavam centenas de milhões de impostos. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali Primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz O que tá salvando o pessoal aqui são as pessoas voluntárias Entendeu? Aqui onde eu tô mesmo, gente, só tem pessoas voluntárias Vou tentar vir aqui Ó, todo mundo tá aqui, ó Voluntário, voluntário Ó, pra aqui de voluntário, rodando E eu me pergunto Cara, cadê a mobilização, né? Do exército brasileiro Então, o que que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie Em Porto Alegre, pode ser mordido por um cachorro que ajudei a resgatar Pra mostrar pra aquela jornalista da Lula News Que ela disse que é o Estado que tá ajudando Que tá salvando as pessoas Vocês tão vendo o Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre Olha pra lá Tem alguns fiscais de trânsito da prefeitura Mas olha os carros Tudo carro de civil O primeiro eixo de fake news O Estado nada faz O que que eles dizem? Eles usam vídeos falsos Descontextualizados Pra dizer que quem tá salvando o Rio Grande do Sul no braço São os voluntários São os civis Celso, eu passei os últimos dias Conversando com muita gente Fui pras áreas mais afetadas E o que eu mais ouvi É que se não fossem os voluntários Se não fosse a própria população Mais gente teria morrido Há uma desconfiança generalizada Em relação ao poder público Até que ponto as pessoas Poderiam ser mais bem avisadas Mais bem alertadas Até que ponto Depois que as enchentes começaram O poder público Poderia tê-las atendido melhor Aqui é o pessoal trabalhando O pessoal voluntário Tá trabalhando Com chuva Sem parar Desde sexta-feira A gente já vai completar o dia de hoje Uma semana Desde a sexta-feira passada Até a sexta-feira de hoje Fechou exatamente uma semana Trabalhando com sol Chuva E o pessoal Pessoal não para de trabalhar Tá ok Posta aí que esse recado Vai para aquela mentirosa Da CNN Daniela Lima Dizendo que isso aqui é fake news Essa chuva que está caindo aqui Não é chuva Aquele pessoal que está trabalhando ali Não são pessoas Aqueles carros Aqueles barcos que estão ali atrás de mim Também não são carros Não são barcos E o que ela tem dentro da cabeça dela Não é um cérebro Ela não tem cérebro dentro da cabeça Ela tem bosta dentro da cabeça A palavra mestra E aí eu vou pedir para você salvar esse termo Chama-se cauda longa Para quem estuda a internet É civil, salva civil Aí você vai dar uma olhada Naqueles perfis de sempre E você sabe Essa ideia está incutida em toda lá É para dizer que o estado é lento Que o estado não chega Que o estado é preguiçoso Que o estado nada está fazendo Entrou mais de 4 mil pessoas Nós resgatamos mais de 4 mil pessoas E mais de mil animais O pessoal que está aqui Está trabalhando incansavelmente Eu queria deixar um areando para vocês Que todas as pessoas Que estão trabalhando aqui 90% são civis São pessoas da comunidade São gaúchos Irmãos A gente se uniu A gente já é um povo muito unido Luiz Fernando Desculpa te interromper Que a gente está com o repórter Tiago Heldes Que está no... Eu busquei alguma transparência Para onde o dinheiro dos piques Seriam destinados Se tinha uma prestação De contas decentes E o que descobrimos Foi a pior forma De incompetência possível E a falência do estado Uma incompetência Com fortes indícios De roubos Do próprio governo Na cidade de Porto Alegre A capital gaúcha A destruição de Porto Alegre Entre as incêndios simultâneas Mostrou uma cena de guerra Que nós não desejamos Nem para o nosso pior inimigo Famílias com lentes queridos Afogados ou esmagados Doentes contaminados nos hospitais Empresários que perderam seus negócios Pessoas que além de não terem mais casa Para morar do dia para a noite Perderam tudo e não tem dinheiro Para comprar móveis Ou alugar um novo lar E o governo escondia um segredo muito sujo Que tem que ter a luz do dia sobre ele Além de lobos em pele de cordeiro Se usando da tragédia para promover seus produtos E possíveis superfaturações E até Pouples Chega É hora de começar Explicando a cinemática Eu mostrei toda a sensação Que passei desde a primeira hora Que as águas invadiram a cidade Pela Orla do Guaíba Até o momento em que a Globo Começou a entrar em conflito com SBT e Record Dando versões diferentes dos fatos Até o momento da tentativa Na calada da noite De passar um projeto de lei Para atorchar imposto e fiscalização Em cima das pessoas Que tem redes sociais Que tem voz Que mostram o que está acontecendo realmente Na dor central dessa tragédia A pergunta que fica é O que eu tenho a ganhar Indo para o sul Se eu sou influencer Será que eu vou ganhar capital político? Seguidores? A possibilidade de me tornar O presidente do Brasil? Sim ou claro? Então é hora de parar Com esse teatro de bonecos E entrar na toca do coelho Dos filhos da puta Dos poderosos Envolvidos na maior Tragédia climática Da história do Rio Grande do Sul Onde muito safado Se aproveita da tragédia Para lucrar E superfaturar Onde político O futuro político Quer ganhar votos Para se eleger E mamar Nas tetas do governo E isso Nunca vai ser tão recuso Nunca É assim que começa o Insight Tem mais de 300 corpos mortos Num canto que eles estão tocando Ali na entrada da Matias E fora os corpos Que eles não tem mais como pegar Porque senão Eles estão pegando gente viva Mas tem mais de 300 corpos E os bombeiros Tudo estão calculando Mais de 2 mil pessoas mortas Não estão divulgando nada Nada Cheio Ele tem que botar Vick Para a galera respirar o Vick Por causa do cheiro dos cadáveres De tanta gente Que tem morta Em Canoas E eles querem calar a gente Eles acham que a gente é obrigado A postar só o que eles querem A falar só o que eles querem A gente não tem liberdade de expressão A gente não tem isso não existe Isso é censura E censura é crime Entendeu? E eu não vou ficar quieto Não adianta ameaçar Não adianta mandar notificação Do Ministério Público Para mim que eu não vou aceitar Olha aqui o que esses caras estão fazendo Esses caras estão levantando aí 4, 5 horas da manhã Para mandar água Para todo mundo Olha aqui Para mandar comida Para mandar cesta básica Olha aqui o que eles estão fazendo Eles alugaram Coisas Camões Depósitos Tudo com o dinheiro deles O governo não fez isso Isso aqui não é do governo não Isso aqui é o povo Pelo povo Tá bom? O Brasil precisa saber o que está acontecendo Em Rio Grande do Sul Pelo povo Não tava gostando Eu tava bochando Porque eu tava descobrindo Não é Med religion São Paulo Lá Regina É uma Equ heat Vegas É uma Saúde É uma Caixa O Brasil Ai que medo A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiramente, durante o governo Bolsonaro, a Globo teve uma de suas maiores crises financeiras da história. E isso, graças ao Bolsonaro, priorizou a Record para dar dinheiro do governo em propaganda. De 2019 a 2022, a Record recebeu 272,2 milhões de reais em propaganda do Planalto, contra 263,6 milhões de reais da Globo e 232,2 milhões de reais do SBT. Antigamente, o jogo era que a Globo papava quase todo esse dinheiro. E essa divisão quebrou a Globo, tendo que demitir vários funcionários e artistas, se desfazendo de programas que custavam caro. E assim, se tornava um canal genérico de reprises, praticamente, não tendo só os principais programas e o futebol que ainda dá lucro. Aí você começa a entender, em detalhes, o conluio com o governo Lula e o motivo da Globo priorizar o show da Madonna no dia 4 de maio de 2024, quando a tragédia no Rio Grande do Sul havia começado no dia 27 de abril. Foram nove dias em que a Globo minimizou a tragédia, em detrimento do show da Madonna em Copacabana, no Rio. Tudo para não estragar o hype e não perder audiência para o show. Por que será que a Globo protegeu tanto o show da Madonna e pouco se importou com a tragédia do Rio Grande do Sul nesses nove dias? Por que a Globo tenta esconder, ao máximo, o número real de mortes e cortava entrevistados toda vez que o depoimento começava a suar como uma crítica à falta de assistência do governo atual? Como diria Sherlock Holmes, se você quer descobrir uma falcatrua, segue o dinheiro até a fonte. E foi o que eu fiz. No primeiro semestre, em comparação ao governo Bolsonaro, olha a diferença de gasto do governo Lula dando dinheiro para a Globo. 57% contra 20% do Bolsonaro. A Globo recebe do Lula quatro vezes mais que a Record e o SBT. Simplesmente, o Lula funciona como o acionista majoritário da prática da rede Globo. Ou seja, o Lula é quase um Elon Musk para a Globo. Assim como o Elon Musk está para o Wax, a Tesla e a Fins. Por isso, toda essa passação de pano e manipulação. A Globo é uma assessoria de imprensa para o governo Lula, não por motivos ideológicos e porque ama a esquerda. É porque ela foi alugada pelo governo atual indiretamente. Vocês acharam que era só a questão das bombas? Eu estou falando que esse ensaio ia ser forte. Se você não é inscrito e está aqui agora, não tem motivo para ainda não estar inscrito. Porque nesse canal, nós ninguens não vamos parar de expor safado que prejudica o povo em troca de dinheiro, principalmente na internet. Continuando, por causa de todo esse contexto, jornalistas globais foram acusados de cortar qualquer crítica ao governo atual. Pois a Globo teria medo de perder a boquinha do dinheiro do governo. E esse vídeo, ela não quer que você veja. Então, por isso que te pedi para deixar o like e comenta com uma palavra como RS. Isso já ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas a saber da verdade em detalhes. Agora, chegamos em um momento desse ensaio que vamos começar a adentrar mais fundo na toca do coelho. Assim, se tudo é feito por motivação financeira e não por ideologia, que é uma ferramenta de manipulação de massas, e infelizmente é o modus operandi que o povo polarizado é enganado pela Globo por políticos e afins, Não é preciso ser um chênio para concluir que a transmissão do show da Madonna pelos dois canais da Globo iriam gerar um lucro para começar a recuperar o prejuízo do governo Bolsonaro, que repartiu a grana com outras emissoras em um terço. Uma grana federal que antes era quase toda da Globo por décadas. É por isso que o povo gaúcho está revoltado com a Globo, inclusive pessoas de esquerda que estavam nas águas ou trabalhando em outros serviços comunitários, ajudando os sobreviventes da tragédia. Eu não pude ficar só de braços cruzados, então estive no Rio Grande do Sul e vi de perto a tragédia e os estragos que ela causou. Por exemplo, eu filmei pessoalmente a ação de voluntários de Minas Gerais que deram um show enchendo caminhões que vieram cheios de mantimentos para o Rio Grande do Sul. Mas não vou focar nisso, porque diversos canais já o fizeram. Só que grave bem essa classificação que eu vou dar agora. Voluntários Legítimos. Essa classificação será crucial para você entender o último ato desse vídeo. Então, bate aí na sua cabeça. O que eu vou focar agora é na capital do Rio Grande do Sul, a ex-província e agora a cidade chamada Porto Alegre, que tem um histórico muito peculiar de corrupção e que tudo começa anos antes da tragédia que vai gerar mais corrupção e superfaturamento de obras na reconstrução da cidade. Entrevistando moradores e comerciantes locais, eu vi que o pandemônio nessa região aí, onde a obra está parada há um ano, teve comerciante que começou a falir, creche que fechou, motoboy que morreu caindo em buraco. Enfim, por que uma obra que era para estar pronta rapidamente está quase abandonada há um ano e assim está arruinando a vida das pessoas no local que agora tem mais os problemas das enchentes para agonizar? Eu estou em uma das ruas de Porto Alegre, em que a prefeitura demorou quase ou até mais de um ano para ser arrumada. Aqui fica gravar um buraco no meio da rua e esse buraco causava transtornos à população local. O faturamento caiu na base de 70% a 80%. Eles só abrem um buraco, não terminam nunca, é buraco, é buraco e depois fecham o buraco, depois abrem novamente, fecham e abrem novamente. E não tem público, não tem estacionamento, não tem nada aqui. Você vê aqui que a obra até agora não está pronta, há mais, vamos dizer, mais de um ano, porque você pode ver aqui que a estrada não capa asfalto. Isso aqui é perto de um cruzamento, eles têm uma escola pública e tinha um buraco gigantesco aqui com uma retroescavadeira que ficava meses parada. Eu pergunto, onde está a verba dessa obra que ela vai estar pronta muito rapidamente e não está? Estou pintando a família em Porto Alegre para investigar simplesmente as obras que nunca ficam prontas. Por quê? Por que o dinheiro falta? Ou por que o dinheiro das obras são desviadas? Como foi com o aerotrem de Porto Alegre? Olhe a situação desta rua que está há meses dessa forma. Aqui teve enchente, agora a água baixou. Mas você pode ver que a situação era muito pior. Há poucos meses atrás, segundo os moradores locais, que falaram que aqui não tinha condições de um carro passar, porque era um buraco gigantesco. Por meses. Sendo que a obra está sendo mal feita, está cheio de buracos. Você pode ver lá no fundo. Olha o estado que a prefeitura deixou com asfalto, com um buraco no meio. Carros quebram a mola. Os carros têm que andar extremamente lentamente, como você pode ver, para não quebrar a suspensão do carro. E isso por vários metros, vários, até mais de um quilômetro. Eu pergunto, onde está o dinheiro para terminar as obras em Porto Alegre? Estão paradas em vários bairros. Cadê o dinheiro? Eu pergunto. O atraso crônico nas obras de infraestrutura em Porto Alegre continua sendo uma preocupação e na reconstrução do Rio Grande do Sul. E vai ter políticos safados botando dinheiro no bolso pelas empreiteiras corruptas que cobram X, sendo que a obra real custa X dividido por 3. Ainda mais nesse oba-uba da destruição da operação Lava Jato. Um exemplo notável é a Avenida Tronco, cuja conclusão, originalmente prevista para a Copa, foi adiada diversas vezes devido a mudanças no projeto e dificuldades de execução. Aham. Sei. Não é a primeira vez que a população aguarda a conclusão das obras por aqui. Com início ainda de 2012, o objetivo inicial era concluir as obras de uma das maiores avenidas da zona sul de Porto Alegre, ainda para a Copa de 2014. Mas na realidade, por conta de falta de investimentos e das despropriações, a obra ficou parada de 2016 a 2018. Depois, quando foi retomada em 2019, ela logo parou novamente. O comando do prefeito, Sebastião Melo, do IBDB, adquiriu em 2022 materiais escolares superfaturados... Além disso, a investigação sobre o histórico de corrupção no Estado, incluindo o caso do cartel de empreiteiras envolvidas no projeto do metrô, destaca a necessidade de maior transparência e responsabilização de ladrões do dinheiro público. Além da capital gaúcha, está um caos violento com meliantes desesperados saqueando casas e supermercados. A roubaleira gigantesca vai acontecer nas obras de reconstrução de Porto Alegre e outros municípios do Estado. Dessa região, você pode ver que a obra ainda não terminou. Mesmo após um ano. Olha aqui os carros. Eles têm que treblar o buraco na rua, simplesmente abandonado. Uma obra que começou há muito tempo atrás. Olha o estado que dá isso aqui. Então, o buraco da toca do bueiro vai muito além da enchente, meu amigo. Vai antes da enchente. Onde está o dinheiro desta obra? Por que não terminaram? Por que obras como são começadas em Porto Alegre e não são terminadas? São abandonadas. Deus tem a misericórdia do Rio Grande do Sul, onde novos lagos chegaram e parecem que querem ficar porque agora o planeta derruba mais águas do céu e não tem o que fazer em algumas regiões e cidades que não existem mais. Compartilhem, por favor. Um aviso sério. Agora pra você, caro inscrito que chegou até aqui. Só fica nessa parte do ensaio quem tem estômago forte. Porque o renomado e querido jornalista gaúcho Luciano Potter vai explicar o que ele viu de perto ao saco cheio TV. Brutal. É brutal o que aconteceu com as pessoas. Pule pra essa minutagem se você não consegue ver descrições fortes sobre a brutalidade da enchente que ele desenhou pro pessoal de fora do Rio Grande do Sul entender. Aí tem os curiosos de desastre que vão lá observar porque é só sair de casa, Arthur. Eu saio de casa em Porto Alegre e daqui a pouco eu dobro a esquenta em água. E Porto Alegre ainda tá assim tendo algum tipo de circulação. Tem cidades que foram dizimadas. Tem um bairro em Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul é uma cidade que fica na região de Lajeado, né? Ou seja, no bairro do Taquari. A água passou tão forte que não ficou os escombros. Não ficaram os escombros, Arthur. A gente olha o terreno como se fosse uma fazenda. E os caras mostraram o mapa. Tinha casas. Era um bairro. O concreto geralmente cai e fica o concreto tipo um esqueleto, né? Não. Não tem mais concreto. É terra. Como se fosse uma fazenda de novo. Como se voltasse há 200 anos. Só que, claro, não tem nenhuma vegetação. Só uma coisa marrom. Acabou. Acabou. Não tem nada cinza no lugar. Sabe? Ontem encontraram em Rocaçalhes os escombros de um morro que desceu e uma família inteira abraçada. Cinco pessoas mortas. Quatro pessoas abraçadas e uma pessoa um pouquinho mais longe. Meu Deus do céu. Eles morreram abraçados, Arthur. Eles ouviram barulho. O pai, a mãe, imagina, foram lá e abraçaram os filhos. E a terra chegou e matou eles. Abraçados. E essa cidade já foi destruída em setembro e foi de novo. Essa família que morreu saterrada. Bebe que caiu na água e morreu. Idosos que morreram afogados porque a água subiu dois metros em dois minutos. Você imagina alguém roubar na reconstrução das cidades se aproveitando dessa tragédia, dessas mortes, para lucrar? Sim. Esses são os políticos que roubam e sempre vão roubar porque o sistema é desenhado para roubar e manter eles na mamata. Somos mais atrasados que Singapura, que era uma favela sobre as águas há 30 anos atrás. Que vergonha absurda. E sim, a culpa é do sistema político do Brasil. Então, a partir de hoje, te faço um pedido se você já defendeu Bolsonaro ou defendeu o Lula com unhas e dentes. Deixa a ideologia de lado um pouco e pensa que político não está do seu lado. Está do lado deles e da família deles primeiro. Sempre. E tem empleiteira e político que vai lucrar com a morte dessa família que morreu abraçada. Pense nisso bem forte antes de brigar para defender um político de estimação. Ele não vai defender você e se você morrer soterrado, ao contrário, algum político vai dar um jeito de lucrar roubando na obra de reconstrução. A comparação entre as doações do governo e as doações privadas revela uma disparidade significativa. Enquanto a generosidade dos cidadãos por meio de doações voluntárias foi expressiva, surgiram preocupações sobre a eficácia e a transparência das doações governamentais. Também houve diversos relatos de vaquinhas fakes organizadas por criminosos e isso ressalta a suma importância de mecanismos de controle e segurança privada, além de muita informação e educação para evitar fraudes. caro inscrito. Isso aqui foi desumano no TikTok e mostra que o problema do Brasil é o brasileiro. Pessoas como Linderson Nunes que tem uma audiência gigantesca, Neymar Júnior, o próprio Pablo Massal fazendo doações, ajudando com seus recursos e no meio de tudo isso existem vagabundos que estão se aproveitando disso para clonar o site da vaquinha e fazer anúncio para que as pessoas caiam em golpe. Golpe da doação do Rio Grande do Sul está bombando, é a nova onda do Black Hat Market. Os caras usam cópia uma música emocionante, criam um perfil do zero lá no TikTok, roda um tráfego falando clica no link da BIM. Nos comentários já vem várias pessoas falando que doaram, fizeram a sua parte. Quando você entra no perfil você vê que criou recentemente e tem o link lá. Quando você clica no link aí que fica claro que é o famoso, tira um fake, igual de editorial ou muito conhecido como marketing digital Black Hat, que é um site inteiro do jogo com a fonte, com a identidade visual com tudo, que tem várias coisas. E quando você clica você cai no site, você tem a matéria, a gente sabe? Quando você clica na matéria a gente leva no site da vaquinha. Mas olha só, não é o site da vaquinha, é o site fake também copiado da vaquinha. Não é um site que o pessoal faz doação. E quando você abre a URL, aqui em cima cortou, mas é o próprio site que estava com o fake do GU. E quando você clica o processador de pagamentos é algo totalmente obscuro, depoimento fake. Gente, o Black está sem noção, as pessoas perderam. Olha aqui, esses links embaixo você clica e não acontece nada. Tudo fake. A promessa de ajuda do governo, inicialmente anunciada em 55 bilhões de reais, suscita debates sobre a capacidade de financiamento futuro do Estado. Pensa comigo fora da caixa de forma visceralmente realista. Se 50 mil famílias barra indivíduos perderam tudo, são 50 mil fogões, 50 mil geladeiras, milhares de equipamentos para pequenas empresas. 50 mil casas. E 50 mil confões. A solução que eu dou para isso é no mínimo pelo cálculo aproximado de 200 bilhões de reais e a construção de uma nova cidade ou até cinco cidades diferentes divididas por região para os desabrigados começarem uma nova história em um novo local geográfico longe dos rios e em locais mais altos. Imagina qual era o terreno para fazer essas cidades. Quantos bilhões vai custar em hectares? O governo do Rio Grande do Sul tem uma reconstrução de, no mínimo, 20 anos pela frente. E o abandonamento da cultura bairrista e fechada que a maioria dos gaúchos tem, porque essa antiga cultura isolacionista impossibilitou o avanço que Florianópolis está tendo, por exemplo. É hora das grandes empresas bilionárias virem para o Rio Grande do Sul e desenvolverem a região ou este estado vai se tornar uma nova Veneza gigantesca. Mas sem o glamour, com mais barro. Coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar! Está tudo errado! Tudo errado! Tudo errado! As críticas ao papel do Exército durante as operações de resgate no Rio Grande do Sul geraram debates sobre a eficácia das ações militares em situações de crise, pois vários foram os exemplos de militares que estavam despreparados, sem equipamentos e até com má vontade para ajudar em alguns momentos. Agora, o que mais me choca é a comparação entre o contingente enviado e o número total de militares em atividade no Brasil. 334 mil Número de militares enviados ao Rio Grande do Sul nos primeiros dias da tragédia. Segundo o governo, 8 mil Nos Estados Unidos, se acontece uma catástrofe, um contingente muito maior de 8 mil soldados é enviado para a tragédia. O Rio Grande do Sul, um estado inteiro com 497 municípios, tem um cenário de guerra, de destruição, e é enviado só 2,4% desse exército. O governo paga o exército com nosso dinheiro através de impostos completamente absurdos para retornar o que para a população na prática. 334 mil recebem dinheiro dos nossos impostos e isso que nem falo dos aposentados e filhas de aposentados que recebem uma mesada vagabunda paga por nós. O custo total dessa brincadeira. em 2021 foram 119 bilhões de reais para pagar os míricos. Se uns 250 mil patrulhassem nossas ruas, por exemplo, a criminalidade iria chegar a níveis bem pequenos. Isso seria imposto bem pago, mas ficar brincando de marcha soldado cabeça de papel em quartéis sem ajudar produtivamente a população na prática com resultados de construção de riqueza para o Brasil diretamente, além de pintar o meio fio das calçadas, fazer treinamento militar básico e patrulhar nossa fronteira. O resto é inútil, inútil para o povo. Em todos 334 mil milicos, 326 mil continuaram em suas funções, salvas as exceções inúteis para a população. Enquanto tinha família, bebê, crianças sendo afogados ou soterrados, porra! A pura matemática e clara lógica básica que qualquer pessoa com dois neurônios pode entender, o exército do Brasil é oneroso e é um péssimo investimento que sai do nosso bolso contra a nossa vontade e o contingente enviado ao Rio Grande do Sul está longe de ser suficiente. Seriam mais úteis tirando a lama dos lugares onde a água baixou do que patrulhando dentro do quartel. Vigiar as fronteiras é preciso, mas a outra parte devia estar no sul protegendo e ajudando o povo a reconstruir, limpar lamassal, salvar vidas, enfim, serem úteis. Repito com ênfase, não tem lógica nenhuma esse investimento. depois da tragédia, a população gaúcha, consciente ou inconscientemente, teve esse claro imprint em sua consciência. O Estado é lento e burocrático e como expliquei, vai haver corrupto como no caso das obras em Porto Alegre, das obras da Odebrecht, enfim, empreteira, mas político, é igual a corrupção e preços falsos para meter dinheiro no bolso com desvios em forma de superfaturamento. Mas surgiu um despertar no povo que foi notícia no Brasil inteiro, a ponte de Nova Roma do Sul. Conta pra nós aí, Copini. Em novembro de 2023 aconteceu aquele fato quase que histórico, né? Uma ponte histórica de mais de 100 anos foi levada pelas enchentes, uma ponte que era ícone e foi pedido para que o governo reconstruísse essa ponte. O governo deu um prazo de seis meses com um orçamento de cinco milhões. Sabe o que que o povo aguerrido gaúcho fez? Juntou uma galera, juntou dinheiro e construiu por conta própria essa ponte em mais ou menos dois meses com dois milhões de orçamento. Essa ponte virou notícia no Brasil inteiro como um exemplo de que o Estado muitas vezes atrapalha e que a salvação do povo sempre será o próprio povo. Eu vou falar a real e se eu citar alguém que você gosta muito me desculpe, mas eu vou manter minha coerência e a proposta desse canal. Expor o modus operandi de qualquer filha da potagem de trambiqueiros e oportunistas. Os oportunistas da tragédia do Rio Grande do Sul são divididos em três categorias. Os voluntários legítimos, Attention Horse e os picaretas. Os voluntários legítimos são como o próprio nome diz, voluntários sem esperar fama ou retorno financeiro. O único oportunismo é ajudar o próximo de coração. Para ser um voluntário legítimo, é obrigatório. Não citar o quanto ajudou ou ficar fazendo videozinho se autopromovendo nas redes sociais. Tirar do bolso às vezes dinheiro que nem pode gastar para ajudar as vítimas. Ajudar fisicamente sem ter retorno financeiro ou mediático algum. Esse foi o caso da maioria dos voluntários legítimos. Pessoas comuns que tinham nada a ganhar ajudando na tragédia, gastando dinheiro o que muitos não podem e podendo até contrair doenças ou morrer resgatando as pessoas. Os outros dois tipos são negativos e visam núcleo ou capital social com os fins justificando os meios. Ou seja, são pessoas maquiavélicas e a população infelizmente não enxerga isso porque o brasileiro adora eleger um novo salvador da pátria. O novo O lucro pode vir através de visualizações monetizadas, parcerias, patrocínios e futuros votos para cargos políticos. O capital social é o objetivo secundário que vem como seguidores ganhos, poder público, networking com pessoas encastas acima dela, limpeza de imagem pública por cancelamentos anteriores e status social. Todos os dois tipos de oportunistas a seguir têm redes sociais e postam seus feitos heróicos para vender ou ganhar popularidade, lucrando com a tragédia apesar de gastarem menos do que estão ganhando. Os dois exemplos negativos de oportunistas são Attention Whores e Picaretas. Os Attention Whores são o caso mais leve que não causam dano direto à população, mas que querem se beneficiar da tragédia vestindo um verniz de messias. Eles querem apenas farmar seguidores e fama ajudando, mesmo que supostamente de coração e que chegassem a ter chorado pela tragédia. Os Picaretas são o tipo mais venenoso dos oportunistas. Além do choro falso e psicopata, eles até gastam muito dinheiro ou organizam vaquinhas, mas no fim eles veem o gasto como investimento em marketing e têm o claro objetivo de lucrar com a situação e se não tivessem lucro disso, não investiriam ou ajudariam em um centavo de atenção. Com o objetivo de se eleger ou de vender alguma coisa, os Picaretas são pessoas com nível de sociopatia que podem até se usar de uma tragédia para obter um ganho muito maior, vendo isso como um investimento. Tendo em vista esses três parâmetros de oportunistas, vamos fazer aquele joguinho de tier list e vamos classificar esses personagens que fizeram parte da tragédia do Rio Grande do Sul. Luísa Mel Acusada de nem entrar nas águas para salvar as pessoas, Luísa Mel foi apontada como biscoiteira da tragédia em centenas de comentários sobre sua participação especial. A Luísa Mel entrou no resgate com a gente, a gente encontrou ela lá no meio da harmonia, estava ela e a equipe dela, era um barco pequeno com motor, onde tinha o motorista dela e mais uma mulher que eu acho que era de ONG, talvez. eu quero relatar aqui, lá no meio da água, a Luísa Mel não fez porra nenhuma. Infelizmente, quando o cal aperta, quem salva o dia nos resgates em tragédias são os homens lixos que as feministas radicais querem que morram. Cala a boca, vai tomar a boca. Vamos classificar a Luísa Mel como attention whore. Pablo Massal. Por trás dessa tragédia horrível que nós vemos, existe uma guerra imensa de interesse. Se você ainda é muito ingênuo para não acreditar que por trás disso tudo está acontecendo, toda essa guerra, desculpa, cara. O Pablo Massal, ele sabe disso muito bem. Se ele conseguir o aval de Jair Bolsonaro ser igual, ele está ok, o Pablo Massal vai ser o novo presidente, está ok? Se ele conseguir o aval de Jair Bolsonaro, ele só não chega à presidência da República se ele não quiser. Qualquer pessoa inteligente com que ir normal percebeu que Pablo Massal ajudou na tragédia porque além de visar vender seu curso para ficar rico, ele ganhou um américo e colossal capital social que tem como objetivo ser presidente da República do Brasil, além de limpar sua imagem para os afirãos médios. Ou seja, o povão já perdoou o Pablo Massal pelas atrocidades que ele já causou. O Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade e isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Massal que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente, você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem. Porque não tinha nota fiscal e alguns acima do peso. Então matéria do SBT, da Record, saiu no Metrópolis e a Globo chama de fake news e ainda acusou o Pablo Massal. Vamos colocar ele como oportunista dos tipos Attention Whore e Picareta ao mesmo tempo. Renato Cariani Seguindo com a se aliança que fez com Pablo Massal, ele visa limpar sua imagem do cancelamento por ser acusado pela justiça de ter envolvimento no tráfico de drogas com um patrimônio totalmente desproporcional ao que ele supostamente fazia. Então... É um... Attention Whore Felipe Neto Acusado de vender purificadores de águas superfaturados, a Rede Globo correu para defender o Felipe Neto dizendo que é fake a acusação. Mas no caso da Blaze, a Globo ficou em silêncio e escondeu o Felipe Neto, que era o maior propagador da Blaze no Brasil. E chegou a dizer que era uma renda extra para milhares de pessoas. muitas humildes que foram enganadas pelo garoto e espertinhou. Como Felipe Neto já lucrou milhões com a Blaze e tem dinheiro para aposentar cinco gerações. Apesar de ele não reproduzir novas gerações até então, foi apenas um attention whore. Nesse caso, tentando limpar sua imagem e ganhar biscoito fazendo vaquinha para comprar purificador para brasileiros. Sendo que... o... o governo enviou de graça para a Palestina os mesmos purificadores tendo um conluio muito esquisito com o governo Lula. Ou seja, não tem lógica e sentido nem omisso. A não ser que o próprio Felipe Neto admita que o Estado é lento e ineficiente e ele quis se adiantar rápido fazendo vaquinha com o dinheiro dos outros. Sendo que ele tem uma coleção de milhões. de reais. Winderson Nunes eleito como bolsonarista após enviar um milhão de reais um valor gigantescamente alto para ajudar o Rio Grande do Sul só porque cobrou o governo atual e discutiu com Felipe Neto publicamente porque o garoto e espertinho é uma espécie de assessor do governo. Winderson pode ser eleito por nossa tier list aqui pelo nível absurdo da doação de voluntário legítimo e ao mesmo tempo de attention whore por postar o print nas redes sociais e assim ganhar milhares de seguidores novos e antes perdidos ganhando assim capital social. Pedro Scooby eu sei que tem muitas pessoas aqui que acham que o Pedro Scooby não é um attention whore ou picareta e sim um voluntário legítimo mas vamos ser justos e coerentes com os parâmetros básicos desse jogo postou em rede social constantemente é porque está produzindo conteúdo para se promover e ganhar seguidor que virão disso ou seja capital social. A gente botou tudo do nosso bolso a gente gastou dinheiro do nosso bolso para ir para lá a gente chegou lá recrutou um monte de gente a gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo para lá e a gente fez isso do nosso coração a gente estava numa água nojenta com gente morta com cachorro morto e a gente estava lá para salvar vidas e a gente fez isso e só para finalizar graças a Deus eu tenho meus patrocinadores porque graças a eles eu tenho dinheiro mesmo que seja em um impulso heróico é midiático coisa que voluntários legítimos tão ricos como ele o fizeram no anonimato Pedro Scooby foi nobre em salvar as vítimas Nego Di Nego Di é um dos principais atores da tragédia não só por ser um local mas também porque ele assumiu o embate político muito forte se tornando alvo da extrema esquerda que o cancela constantemente por suas constantes declarações agressivas apesar das boas ações sociais durante a tragédia Nego Di coleciona embates agressivos e processos por isso a imunidade parlamentar seria uma boa alternativa quiçá a salvação para ele candidatar-se é o próximo passo lógico para isso sinais claros de que após seu negócio ser altamente prejudicado em Porto Alegre e acusado de dar golpe como sócio nas redes sociais nota-se claramente que Nego Di tenta se alinhavar ao bolsonarismo dando fortes indícios desse engajamento político apontar para uma futura candidatura ou seja ele vai lucrar com isso e ao mesmo tempo ganhar uma legião de seguidores apesar das boas intenções o objetivo secundário além de ajudar genuinamente seu povo é sua aposta dobrada no jogo político e qualquer pessoa sapiente nota isso claramente mantendo a coerência do nosso jogo Nego Di pintado como um herói por muitos aparenta querer se eleger e um cargo possível poderia ser como decutado estadual ou federal pois a prefeitura ele não tem know-how e de vereador de Porto Alegre não compensaria pelo baixo salário tanto pelos consumidores que ele lesou quanto pelo claro intuito de se candidatar para mamar nas tetas do estado vamos classificar o Nego Di como picareta e attention whore quem chegou nessa parte do ensaio e não está concordando comigo então espere as próximas eleições e volte aqui para falar se esse jogo não estava certo sobre Nego Di tá fazendo o bagulho dos negros te torturar rei os negros te trancar num quarto assim ó encher de mulher encher de vagabunda todo mundo de fio mamica pra fora tudo sujeira bagulho de tu sair de lá assim ó morre engatinhando ó pai se isso aqui for real os guris vão te abacalhar pai não eles vão te largar no quarto assim ó com 15 gostosa todo mundo de fio nada de cacete tem noção rei só xexé que mamica e vão fechar a porta e vão tocar a chave fora aí eu quero ver aí nós vamos separar os adultos das crianças espere as próximas eleições e volte aqui pra falar se esse jogo não estava certo sobre Nego Di o que vocês talvez não tenham percebido é que nessa tragédia toda por trás das cortinas e por trás das máscaras de falsidade o que existe é a tentativa desses ídolos falsos tomarem o posto de novo mito brasileiro e o povo brasileiro que precisa do seu bezerro de ouro pra idolatar se sente completamente consternado se alguém impedir isso precisamos de ídolos precisamos de novos heróis pra colocar no pódio máximo da idolatria se alguém mexer com isso é claro está interferindo com o nosso bezerro de ouro portanto é merecedor de todo tipo de desgraça que podemos jogar em cima dele o que está em jogo por trás desse teatro de farsas desses holofotes de criar um palanque em cima dos corpos dos cadáveres e do sofrimento das pessoas do Rio Grande do Sul é uma grande guerra pra se tornar o novo herói desse vídeo agora me desculpe dizer isso mas eu tenho o que falar muitos de vocês devem estar com raiva agora porque eu citei alguém que vocês simpatizam e provavelmente nem vão dar like no vídeo mais mas caro inscrito aqui do canal ninguém eu pensei muitas vezes se eu ia citar isso no roteiro ou não porém nesse caso eu vou ter que citar meu exemplo e de uma amiga minha durante nossa doação a essa tragédia mas antes veja esse seguinte ditado popular a verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar em recompensa se alguém tem algo a ganhar com a tragédia não é caridade é investimento em marketing visando lucro por isso sua intenção não é verdadeira genuína assim como milhares de voluntários eu e uma amiga minha resolvemos doar cestas básicas a quem precisava indo no supermercado e lotando o carro com o máximo que a gente podia comprar depois ajudamos em um ginásio com desabrigados até dizerem que não precisava mais eu nem ia citar isso pra ninguém ela não citou ela não postou no instagram apenas fizemos caridade sem esperar nada em troca gastamos dinheiro que não retorna mais se você vê que seu influencer tá ganhando tanto dinheiro como capital social após a tragédia se ele tá se candidatando por causa que foi herói na tragédia se ele tá vendendo produto durante ou depois da tragédia desconfie é, tem vários querendo ser um novo mito ou querendo lucrar seja sendo picareta seja sendo attention war só os voluntários de verdade merecem o seu like eu sou ninguém mas abra seu olho e seja desperto com alguém em setembro de 2018 o engenheiro Marcos Goulart Machado emitiu o alerta sobre falhas no sistema de descarga dentro do prédio da casa de bombas as bombas contém enchentes e alagamentos e foram criadas após a grande enchente de 1941 no documento vazado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do dia 5 de setembro de 2018 existe um mecanismo anti-enchente na cota de 3 metros de altura até 6 metros guarde bem essa informação os engenheiros Marcos Goulart e Marcelo Diel alertaram a prefeitura que iria dar merda porque a ver se ia falha no sistema de descarga das bombas então solicitaram à prefeitura de Porto Alegre o possível conserto desse defeito para cheias de 3 metros a 6 metros quem estava na liderança da prefeitura como prefeito além de ignorar o alerta para falhas e inundações que mataram várias pessoas é o c***o e desgraçado prefeito Nelson Marquesan Jr. do PSDB o nosso primeiro alvo Nelson Marquesan Jr. foi prefeito do dia 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2021 além de cagar e andar para o pedido dos engenheiros em 2018 para evitar uma tragédia tem algo muito peculiar lembra das obras atrasadas como a avenida tronco que eu mostrei cruzando toda a minha investigação em loco ou seja quando eu fui no local e entrevistei diversos moradores e vi com meus próprios olhos sequelas da administração horrorosa do prefeito Marquesan surgiu a continuação com fortes suspeitas de corrupção Sebastião Melo do MDB que tem uma coleção enorme de acusações de corrupção Melo quando assumiu a prefeitura em 2021 tinha acesso liberado ao relatório dos engenheiros Marcos Goulart e Marcelo Diel mas mesmo assim ignorou o aviso do possível defeito na casa de bombas e o resto no resto você já sabe o que aconteceu ah esses dois filhos da puta devem ser responsabilizados pela tragédia que poderia ter sido evitada na região e agora diferentemente do dono da Blaze que enganou otários assim como Daniel Benin nos fez de otário esses dois foram responsáveis pela morte de pessoas e animais além do prejuízo bilionário e a destruição de milhares de casas compartilhe o vídeo no WhatsApp enquanto estiver no ar eu não sei quanto tempo ele estará aqui disponível agora antes de falar minha opinião final sobre esse ensaio todo se você é inscrito aqui no canal ninguém e quer que eu aumente a frequência além de apoiar meu trabalho o botão valeu está aqui embaixo disponível qualquer quantia de agradecimento serve obrigado a você que clicar no botão valeu ou deixar seu like e seu comentário assista mais